Atenção! Este vídeo revela o que pessoas prósperas e espiritualmente evoluídas fazem. Veja os top 7. 1. Foco. Foque na evolução necessária para alcançar os seus objetivos. 2. Vivências. Sair do igual é importante para a transformação pessoal. 3. Exercícios. Melhoram a sua vitalidade. 4. Clareza. Para identificar e enfrentar as suas questões a serem melhoradas. 5. Mentalidade. Substitua pensamentos negativos por positivos. 6. Mentores. Busque tratamentos e apoio direcionado às suas questões. 7. Hábitos. Rins saudáveis. Por exemplo, substituindo doces ultraprocessado por frutos. Evoluir na vida e ser próspero envolve cuidar das diferentes áreas importantes. Curta e salve para lembrar.